Distante Risonho impessoal O slogan de um painel Não vê que amanheceu No quarto de hotel Foi só alucinação Febre do coração Tanto desejo em nós Meu lugar, meu lugar Inacessível já Meu lugar, meu lugar Quase impossível lá Vou chegar No sol da canção Nas luzes da manhã As chuvas correndo No rosto de mulher Meu lugar, meu lugar Inacessível já Meu lugar, meu lugar Quase impossível lá Vou chegar No sol da canção Nas luzes da manhã As chuvas correndo No rosto de mulher Sorri, mas duvidei Uma voz Me enganei Apresso, faço então Que estranha sensação Da mesa do bistrô Alguém se aproximou Foi só alucinação Febre do coração Tanto desejo em nós Meu lugar, meu lugar Meu lugar, meu lugar Inacessível já Meu lugar, meu lugar Quase impossível lá Vou chegar No sol da canção Nas luzes da manhã As chuvas correndo No rosto de mulher No rosto de mulher No rosto de mulher No rosto de mulher Meu lugar, meu lugar Inacessível já No rosto de mulher Quase impossível lá Vou chegar No sol da canção Nas luzes da manhã As chuvas correndo No rosto de mulher 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 Obrigado.